Fala galerinha do YouTube Beleza? Tô aqui pra gravar esse vídeo Hoje A respeito Dessa treta Envolvendo O Albertinho e o Paulo Sérgio Hoje o Danilo foi Postou um vídeo a respeito né E daí eu Decidi também fazer um vídeo Sobre o assunto Ok Ir ou não ir para a Flórida Bom A polêmica não é nem essa Tá? Ir ou não ir para Flórida A polêmica é com relação Ao acordo que o ICE Fez com As autoridades policiais E o que aconteceu Teve um Mais uma vez Aquele tiozão Do Tem Tumor na América Aquele tiozão que toma uma E vai fazer vídeo Que é Ele Uma mistura de Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho com Alex Jones Uma mistura do professor Olavo com Alex Jones Ou não sei Eu não sei o que ele quer ser Aquele cara Tá? Eu só sei que ele não é Jornalista Ele não tem formação em jornalismo Tá ok Ele só é um curioso Que Lê as mensagens na internet E já sai Propagando como Uma situação Corriqueira Uma coisa normal Uma coisa que já está acontecendo Naquele momento Tá ok? E o Albertinho Que é Um cara que eu gosto muito Tá? Que de vez em quando Dá uma derrapada Dessa vez derrapou de novo De que maneira? Fazendo esse vídeo Sensacionalista Que ele fez Foi xingado Todo mundo xingou ele Com razão Eu não faria a mesma coisa Eu não xingaria o Albertinho Tá bom? Mas ele foi Xingado e ofendido E Eu não deixo de dar razão Para as pessoas que fizeram isso Por quê? Porque da forma Que ele propagou Essa informação Da forma Que ele Ouviu E passou Para frente Levou As pessoas As famílias Na Flórida A entrarem Em desespero Tá? Então O que que acontece? Muita gente Não queria sair na rua Não queria ir trabalhar Não queria Enfim Acreditando Que aquela informação Que o Albertinho Que ouviu Do tumor Do peso morto Tá? Era Uma verdade Que estava acontecendo Naquele momento Tá ok? E de acordo Com o Albertinho Fala no vídeo De acordo Com o que ele Fala Ele fala Não Se você Agora Lá na Flórida Virar numa rua E não dá seta O policial Vai te parar E vai te deportar Sabe? É dessa forma Com que você fala Tá Albertinho Você tem que Algumas Vezes Na maioria Das vezes Você tem Muita coisa Pra nos ensinar Mas E algumas Vezes Você tem que Reconhecer Que você Está errado Que você Falou De uma forma Errada Tá ok? Então É assim Ah O pessoal Que Que Avançar O sinal Vermelho O policial Vai parar E já vai Te deportar Que você Tá ilegal Que você Venceu a permanência Que você Isso Que você Aquilo Então Da forma Com que o Albertinho Falou Levou Desespero Você levou Desespero Pras pessoas Albertinho Então Você não Tem que brigar Você E a Thelminha Vocês não Tem que chegar Fazer vídeo Depois xingando Os outros Falando Não A gente Quer ajudar A gente Tá pra ajudar Pra falar Verdade Tal Não Tudo bem Você quer falar Verdade Você fale Mas você Não tem Direito De levar Desespero Angústia Agonia Pra outras Pessoas Você não Tem Você fez Isso Tá Foi aí Que o Paulo Sérgio Veio Um cara Que é Formado Que é Jornalista Que trabalhou Na televisão E que ainda Trabalha Com televisão Aí Veio Fez Um vídeo Não foi Pra ganhar Views Em cima De ninguém Não foi Pra nada Fez Um vídeo Esclarecendo A polêmica Ou seja Ele veio E fez A forma Fez A forma Certa Correta Ele é Formado Ele é Treinado Ele é Estudado Pra isso Então ele é Jornalista Ele não é O tumor Não Que toma Uma e Vem dentro do carro Fazer vídeo Falando como se Soubesse Que Tá Aí um ou Outro aí No Brasil Que Que não Entende De nada Ouve lá O tiozão Falando com aquela Propriedade Com aquele conhecimento De causa Quem vê Pensa que ele é um americano Que ele mora aqui Há 20 anos Tanto Tanto Que até você Albertinho Vai lá ver o cara Até você Que tá mais tempo Aqui Tem mais experiência Que o cara aqui Você vai lá Ver o cara Então foi igual Um inscrito seu Falou E eu vi no vídeo Até a minha comentou Que ela falou Que o inscrito Virou e falou assim Quem mistura Com os porcos Farelo come Uma coisa assim Você tá se misturando Com o porco Tá Albertinho Você me desculpa Entendeu Então Tem muita coisa Que você Nos ensina aí Mas tem algumas coisas Que você derrapa E você tem que ter Humildade suficiente E aí que o pessoal Acha que você Não é cristão E aí que Quando o pessoal Vem e fala Ah ele não é cristão Porra nenhuma Ele só usa o nome De Deus em vão Porque nessa hora Que você tem que ter Amor no coração Chegar e falar Olha Não Pera aí Realmente Pessoal Me desculpa Eu não queria Trazer isso Para as pessoas Tal Pessoal que te xingou Aí Foda-se Entendeu Desculpa o palavrão Aqui Mas o pessoal Que falou merda No seu canal Aí foda-se Bloqueia Acabou Eu vou lá Eu bloqueio Eu vou Excluo O comentário Já era Se for o meu inscrito Não Se for o meu inscrito Eu vou lá Vou falar Desculpa Fulano Não foi minha intenção E tal E vou trocar um papo Entendeu Então é assim Aí o Paulo Sérgio Foi lá Fez um vídeo Explicando Tal Aí o Albertime Faz um outro vídeo Atacando Falando merda E atacando O Paulo Sérgio Ainda Aí né Daí você vai gerar Views mesmo Para o cara E vai gerar Inscritos Para o cara Pode ter certeza Todo mundo vai Todo mundo vai lá E vai assistir o vídeo Do cara E vai ver Que o cara Está certo Aí quando foi Hoje O Danilo Foi e fez um vídeo Explicando Né Não Eu sempre falei No meu canal Para ninguém Para a Flórida Que lá é merda De emprego Que lá é disso Que lá é daquilo Mas o Paulo Sérgio Que está certo Não é esse terrorismo Não que o Albertinho Está fazendo Explica lá Que ele gosta Do Albertinho Também Assim como eu Gosto do Albertinho Entendeu O Albertinho Eu assisto Meu Nossa Desde 2010 Que eu assisto ele Que eu sigo ele E esse canal dele O canal dele Antigo O outro canal Que ele tem O canal do filho dele Enfim Da família dele inteira O canal da Thelminha Entendeu Só que vocês Tem que ter consciência Também Entendeu gente Vocês não podem Sair propagando Pânico Espalhando pânico As famílias na Flórida Entraram em pânico E se não fosse O Paulo Sérgio Fazer um vídeo lá Entendeu E agora o Danilo Foi e fez um vídeo Também E agora eu Estou fazendo um vídeo Também Né Porque não está acontecendo Nada disso Tá ok E daí A respeito da Flórida Né O pessoal Que está no meu curso Que está indo para a Flórida Sabe Eu explico A Flórida Aqui nos Estados Unidos As cidades Elas são divididas Em perfis Você tem que ver Qual o perfil Se você fala inglês Qual o seu perfil Para qual cidade você vai Entendeu Se você trabalha Se você trabalha com tecnologia Se você trabalha com serviço braçal Ou se você fala inglês Espanhol Se você não fala Entendeu Se você vai vir com família Se você não vai vir com família A Flórida é boa também A Flórida tem emprego Tem bastante emprego Na área do turismo Tem bastante emprego Na área do entretenimento Demanda do espanhol Entendeu Na maioria das vezes O inglês também Você usa Mas se você Dependendo de onde você for Você vai se misturar Com o brasileiro Né Você vai trabalhar com brasileiro Então dá pra viver Na Flórida também Pessoal dirige Sem carteira Na Flórida Entendeu Se não estiver fazendo merda Não acontece nada Policial vê lá Dá uma multa Dá uma corte Acabou Entendeu Não quer dizer Que você vai ser deportado Não Que você tá andando Sem carteira Lógico Se você fizer um crime lá Cometer um crime De uai Agredir alguém Fazer uma merda Com certeza Você vai ser deportado É assim que funciona Entendeu Só que você tem que ver O seu perfil Qual é o seu perfil Né De ir pra Flórida Fazer o que E trabalho lá É pesado E lá faz calor Cara Entendeu E lá nego Vai pra construção Trabalha no calor De 35 graus 36 37 Com EPI Entendeu No final da tarde Dá aquela chuva Aquele mormaço Entendeu Tem a galera Que trabalha também Com parte de tile Instalação de cerâmica Tal Ganha um dinheiro lá Você tem que ver Qual que é o seu perfil Galera da pintura Entendeu Não quer dizer Que lá não presta Né Tem que ver o perfil Que você tem Entendeu Ah você quer trabalhar De lift Uber Lá não vai dar Pra você trabalhar Então você vai ter que ir Pra Massachusetts Ou pra Califórnia Entendeu Então você tem que ver Ah eu quero trabalhar Com alimentação Quero trabalhar Como bartender Enfim Tem o inglezinho Tem isso Tem aquilo Então não é que A Flórida Não presta Você entendeu Cada lugar aqui Nos Estados Unidos Tem o seu perfil E isso o pessoal Que se inscreveu No meu curso Eu explico Pra cada um deles Baseado Na realidade De cada um Ah eu não tenho inglês Tal Mas eu queria ir pra Flórida Porque eu tenho uma prima Porque é isso Porque é aquilo Aquele outro Eu falo Lá é assim Lá você vai ganhar tanto Lá você vai gastar tanto Entendeu Você vai precisar De um automóvel lá Que lá é tudo longe Né Aí as grandes concentrações Aliás Eu quero trabalhar como Eu quero trabalhar Como dançarino Eu quero trabalhar Como dançarina Eu quero trabalhar Como músico Né Então você Tem as grandes concentrações Por exemplo South Beach Agora o centro de Miami Ali Região A região do centro de Miami Região de Brickell Né Que tá crescendo também Tão abrindo barzinhos Abriu aí Recentemente Um 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 bar brasileiro Aí né Aí tem região De Fort Lauderdale Também Que tem bastante turismo Entendeu Tem Deer Phil Beach Também Que a galera vai morar Tudo pra lá Os brasileiros Pompano Então cada região Tem a sua Tem a sua característica E isso você precisa estudar Não tem como você sair do Brasil Diretamente Sem conhecer nada E ir pra um lugar Achando que vai estar bem Às vezes você tem que se mudar Uma, duas, três vezes Entendeu Até você se achar ali no lugar Ou até mudar de estado De repente Né Igual eu morei em Massachusetts Agora tô aqui em Nevada Né Então assim Essa treta aí É Porque O Albertinho Foi Comprar a informação Dos outros ali Sem pesquisar direito Antes Sem saber realmente Do que se tratava Só pegar link Lá e colocar Ah tá aqui o link Não Não é assim Tem que interpretar A informação Entendeu Tem que ver o efeito Disso O efeito disso É mais no papel Foi em determinados Condados O Paulo Sérgio Passou isso Né Não foi em todos os lugares E foi como ele mesmo O Paulo Sérgio Passa lá Fala Ó Isso aqui Na realidade Entendeu Já existe Já é assim Né Então não quer dizer nada Sabe E daí lógico A gente tem algumas divergências Né Eu sou Apoiador do Trump Eu sou Trump supporter Eu Danilo Entendeu A gente gosta do governo Do Donald Trump Não tem nada a ver Que ah é Bolsonaro É isso Aquilo Não O Donald Trump Não é aquilo Que o pessoal Vende Entendeu E ele tá fazendo Um excelente governo Ele foi considerado Primeiro ano Melhor governo Que já existiu Em um ano Tá Em um ano Ele fez O que em sessenta e poucos anos Nenhum presidente fez Tá ok Então não devemos tirar O mérito dele Sim Ele tem a política De imigração Sim A política de imigração É dura É Mas isso É o país dele Isso faz bem Para a economia Do país dele Tá ok Então todos nós sabemos Que aqui Precisa da mão de obra Da mão de obra imigrante O Donald Trump Foi imigrante E contratou imigrante Tá ok Então tem muita coisa Que é divulgado Que não é a verdade E que é interpretado De outra forma E que na maioria das vezes Aquilo ali só tem força No papel Na prática Não tem E chega lá na frente Derrubado Entendeu Igual das medidas De ordem executiva Que ele assinou A maioria ali Que 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 tinha passado Foi derrubado Entendeu Então foi só Um efeito ali De Uma medida Uma Uma força Imediata No papel Na prática Não teve Né Então muita gente Galera Vamos tomar cuidado Com os conteúdos Que a gente assiste Vamos tomar cuidado Com as informações Que a gente passa Pra frente Vou dar um exemplo Aqui disso Quem lembra Daquela moça No Guarujá Que foi linchada Na rua Aquela moça Do Guarujá Que foi acusada De ser sequestradora De fazer magia negra Com criança Foi pelo Facebook Foi pelo Facebook Que divulgaram Ó a moça Tá aqui no nosso bairro A sequestradora Que tá sendo procurada Cataram a moça Lincharam A moça era doente mental Era casada Tinha filho Entendeu Pegaram a moça Andando de bicicleta No bairro Lincharam Tem esse caso No Youtube Tem esse caso No Google Tá ok Então olha o peso Que uma informação tem Então vamos tomar cuidado Tudo que vocês Assistirem Tudo que vocês Verem aqui no Youtube Vão atrás Pra saber Se aquilo é verdade Vão atrás De outras fontes Vão atrás De outras Interpretações Daquilo que estão Dizendo E não vejam Aquilo Já E comprem Como uma Verdade Universal Uma verdade Absoluta E uma verdade Que Que existe Naquele momento Tá ok Vamos tomar muito cuidado Com o que a gente Vê de informação No Youtube E sai propagando Tá bom Albertinho Danilo Um abraço Pra todo mundo Pro Paulo Sérgio Também Mas Vamos tomar cuidado Não vamos já sair Comprando Aí Vamos Ah o que que a pessoa É A pessoa é Jornalista A pessoa é Formada na área A pessoa tem uma Experiência Ela tá falando Vamos interpretar O que que ela tá falando É isso mesmo Não é Vamos atrás da notícia Não vamos já pegar Já um link Ali Já botar E já falar Que aquilo ali Tá acontecendo Beleza Quem gostou Do vídeo Do vídeo Aí Senta o dedo No like Se inscreve no canal Pra dar aquela força Compartilha esse vídeo Com os amigos Um beijo Um abraço Um cheiro a massa Pra todos E é nóis Até o próximo vídeo Fui